Ricardo, só continuando, então você voltou de Campinas com uma moto, eles deixaram você com uma moto, e qual a previsão para você pegar sua moto? Não tem previsão, eu falei ontem, eu fui bem claro, eu falei para o Thiago lá, o mecânico, aquele cara é fantástico, aquele gordinho lá, eu chamei ele de Chico, ele fica bravo, cara. Eu falei, meu, você está parecendo o Chico, ele fica bravo com a barbinha dele. Eu conversei com ele, falei assim, Thiago, vou ser sincero, eu não tenho pressa, cara, eu tenho outras motos, a viagem que eu ia fazer com essa moto agora, eu já bruxei, já não estou mais afim, né, inclusive o Fernando falou para mim ontem, ele falou assim, ó, se você quiser viajar com a moto, se você quiser, Himalaia, Classic, se você quiser, eu te coloco a moto, você vai viajar, é só você me falar que eu preparo a moto para você. Eu falei assim, não, cara, eu queria a minha moto, até mesmo, Chico, porque além dos acessórios da Rosário Serraleria, que são os acessórios mais top para qualquer tipo de moto, eu também coloquei na minha moto o banco da GV Bancos. Os bancos da GV Bancos, cara, são o que há de melhor em matéria de conforto, Chico, não tem igual. Bom, eu conversei lá com o Gustavo da GV Bancos, né, eu falei que eu queria ter a mesma sensação de conforto que eu vi na sua Himalaia, lá em Campinas, porque aquilo foi fantástico. Quando eu sentei na sua Himalaia, Chico, lá em Campinas, que eu percebi o conforto que estava, eu falei, eu preciso ir na minha meteor, eu não estava mais afim de andar na minha meteor. Aí eu entrei em contato lá com o Gustavo da GV Bancos, né, e conversei com ele, peguei dois kits de capas, Chico, e eu falar para você, foi a melhor coisa que eu podia fazer, cara. Agora, eu estou na dúvida se foi o melhor eu ter pego os acessórios do Rosarte ou o banco da GV, porque a minha moto mudou totalmente, Chico. E a GV Bancos, eles têm capas de bancos para qualquer tipo de moto, até o Voestrada, que tem uma Lander, grande Voestrada, ele entrou em contato comigo, porque ele não aguenta o banco da Lander, ele perguntou o preço lá da capa da GV Bancos. Chico, a hora que eu passei para o Voestrada, ele ficou abismado, é muito barato, Chico. Eu não sei como é que o pessoal da GV Bancos consegue fazer um produto de tanta qualidade, tão barato e tão confortável. Não chega a custar 30% de um banco original, Chico, e muda toda a situação da moto. É verdade. Deixa eu só passar o telefone aqui do pessoal da GV, pode ser? Você está melhor que o Merchan Neves, viu? Mas vai lá, vai lá. Não, é sério, cara, eu quero compartilhar com os inscritos. Eu quero mais, é meu patrocinador, Fih, vai lá. Ah, eu estou junto. Eu quero patrocinar com os inscritos, participar com os inscritos, as experiências boas, né? Então, pessoal, o telefone da GV Bancos, eles enviam para todo o Brasil, numa embalagem muito bem feita. É sensacional. É 81-99-906-7143. De novo, 81-99-96-7143. Pode falar que é do canal do Rick do Papo na Moto, pode pedir um desconto lá. O Gustavo é gente boa, o cara é bom de negócio, hein, gente? GV Bancos. Olha aqui, olha o GV Bancos aqui, olha. Você recebe a capa da GV Bancos assim, olha. Isso, cara, ele vem no saquinho, olha, vem muito top, Chico. Que legal, cara. Assinatura do Google. Muito legal, cara. Está aqui. Essa daqui é da minha Vestron, que eu ainda vou abrir, vou fazer unboxing e tudo mais. Cara, é fantástico. E ele vem todo hermeticamente fechado, sem contato algum. Já vem prontinho para você instalar. É muito legal. Não, e outra, Chico. Na GV Bancos, eu procurei um pontinho de fio solto para poder mostrar no vídeo. Eu não achei, cara. Entendi. Como é que eles conseguem, cara? Entendi. Olha, e vem assim, deixa eu mostrar para vocês, olha. Aqui. O pessoal está repetindo GV Bancos no chat. Vem assim, olha. GV Bancos. Aqui, olha. Esse aqui é da minha Himalaya. Caraca. Eu ganhei duas capas. Essa aqui é a minha capa marrom, olha. Ela vem assim, galera, olha. Ela vem assim pela vez, só, para você instalar. Caraca. Ela vem exatamente assim, olha. Essa aqui é a marrom que eu tenho. Eu tenho a marrom também para a Himalaya, Riqui. Pô, eu gostei do marrom, cara, na minha mito. É isso. Ela vem pelo avesso, tá, gente? Isso. Porque aí, quando você instala, ela vem e já vem prontinha para você instalar e ela vem pelo avesso, para poder facilitar a instalação. Então, ela vem assim, olha. Cara, que produto fantástico, gente. É legal demais, cara. Não, e o Gustavo, cara, o cara é fantástico. Ele é bom de negócio, hein, cara? Olha a densidade da espuma, galera, olha. Olha isso aqui, olha. Isso aqui é da Himalaya, do Banco do Carona da Himalaya. Nossa, é fantástico, cara. É, é demais. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.